Olá, eu sou Carlos Martins, gestor do KNRI11, o Quineia Renda Imobiliária, o fundo de tijolos da Quineia, e hoje gostaria de atualizá-los sobre os últimos acontecimentos que tivemos no fundo. Em novembro, concluímos a revitalização do edifício São Luís, localizado em São Paulo, com uma reforma e mudança da recepção e uma revitalização do andar térreo do edifício, integrando o complexo ao bairro. Esse processo faz parte da contínua revitalização que a gente tem feito nos edifícios para mantê-los atualizados, não só para atender as demandas dos atuais inquilinos, mas também para atrair novos inquilinos para os edifícios. Em relação a movimentações na carteira, nesse mês tivemos a troca de um inquilino no edifício São Luís e a saída de dois inquilinos do portfólio. Um conjunto no edifício Lagoa Corporate, localizado no Rio de Janeiro, e a saída de um outro inquilino do edifício Atenas, deixando dois andares vagos. Com isso, o total da nossa vacância financeira ajustada atingiu aproximadamente 11,7%. Em relação às obras de cabra e uva, tivemos uma boa evolução e chegamos a 44% do total da obra. Lembrando que essa construção é um centro logístico feito sob medida para um varejista, que ao término da obra o locará por um prazo longo. Isso significa que não teremos aumento da vacância quando o edifício, quando o complexo tiver concluído. Em relação à distribuição de dividendos, apesar do aumento da vacância, mantivemos a distribuição em linha com os meses anteriores. No mercado secundário, o fundo apresentou uma pequena valorização no valor das cotas e um aumento no número de investidores, tendo atingido aproximadamente 225 mil cotistas. Observamos uma redução na liquidez do fundo, que acredito seja função do início da sétima emissão de novas cotas do Quineia Renda Imobiliária. Bom, por hoje é só. Para maiores informações, acesse o site da Quineia ou nos acompanhe no canal do YouTube. E para receber novos vídeos, não deixe de liberar as notificações. Obrigado e até breve!